Sorry seems to be the hardest word, pessoal bom dia eu vou mostrar para você como tocar essa maravilhosa canção de autoria de Elton Jones que eu coloquei no violão para todo mundo ver depois faz ok? aí eu vou tocando o que eu vou fazer para fazer você amar? o que eu vou fazer para fazer você cuidar? o que eu vou fazer para fazer você cuidar? o que eu vou fazer quando o fogo me derrubar? e o que eu vou fazer para fazer você cuidar? o que eu vou fazer para ser ela? o que eu vou fazer quando o fogo me derrubar? And sorry seems to be the hardest word It's sad, so sad It's a sad, sad situation And it's getting more and more absurd It's sad So sad Why can't we talk it over Oh, it seems to me That sorry seems to be the hardest word It's sad, so sad It's a sad, sad situation And it's getting more and more absurd It's sad, so sad Why can't we talk it over Oh, it seems to me That sorry seems to be the hardest word Da 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 O que eu vou fazer para fazer você quer-me? O que eu vou fazer para ser her? O que eu digo quando está tudo over? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer quando está tudo over? O que eu vou fazer quando está tudo over? O que eu vou fazer quando está tudo over? O que eu vou fazer quando está tudo over? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer?